Em meu jardim Pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não viu Eu já vi esta flor no jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria ainda cor por mim Se ela voltasse dizer que tô errada Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltasse dizer que tô errada Mas acontece que pra ela não sou nada No meu jardim nada me consola Nem a esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor, não vou mais esquecer Corjinha da minha vida Só gostei de você Oh, linda flor, não vou mais esquecer Corjinha da minha vida Só gostei de você Oh, linda flor, nunca viveu pra mim Linda flor, nunca viveu pra mim O meu coração palpita quando eu vejo Na praia uma moreninha Ela é bonita, ela é de nós Ela é uma sereinha Ela é bonita, ela é de nós Ela é uma sereinha Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo que você doce E o seu olhar é uma tentação Que quando faz parar no meu coração Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo que você doce E o seu olhar é uma tentação Que quando faz parar no meu coração Não posso negar que estou apaixonado Se quando vejo a vida assim é o sinal E o corpo moreno que ela tem Parece dizer vem aqui, meu bem E o corpo moreno que ela tem Parece dizer vem aqui, meu bem Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo que você doce E o seu olhar é uma tentação Que quando faz parar no meu coração Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo que você doce E o seu olhar é uma tentação Que quando faz parar no meu coração E o seu olhar é uma tentação Que quando faz parar no meu coração Que quando faz parar no meu coração E quando faz parar no meu coração Se inscreva no canal.